Oi gente, bom dia, hoje é dia 10, domingo, são 9h25, nós estamos saindo do hotel agora, porque clareou 8h e pouco da manhã, nós vamos abastecer e vamos até o Glacial Perito Moreno hoje, tá? Essa daqui é a parte de El Calafate que está para o lago, o lago argentino, é bonito aqui, essa parte é muito bonita, a cidade em si é bonitinha, tem umas construções bonitas, umas casas bonitas, parece que a cidade é bem cuidada, a gente acaba nunca entrando para a parte que não é turística, né? Mas ao menos por aqui é muito mais bonito que Ushuaia, Ushuaia é uma cidade completamente diferente dessa daqui, aqui parece que o progresso chegou rápido, é tudo mais moderno aqui, Ushuaia é muito antigo, é muito velha a cidade, mas aqui é bonito, fica com a gente aí um pouquinho, A gente está indo em direção ao centro por essa avenida aqui, a segunda avenida, né? Que aqui é meio que nem um degrau, né? Uma escada, nós estamos na segunda, lá embaixo é a, como sempre que viram o lago ou o mar é a costaneira, depois a gente dá uma volta por lá com vocês, A gente está indo até o centro agora, o sol está a pino, já saindo, o termômetro do celular está marcando menos 3 agora de manhã, tá? E deve estar isso mesmo, porque está gelado, e nós vamos indo. Estamos aqui na avenida em direção ao centro, vou deixar vocês um pouquinho aí, apreciando a cidade, quando a gente chegar lá perto do posto, a gente se despede de vocês e volta mais tarde, vou deixar vocês olhando a cidade. O X1PS era do lado esquerdo, né? Pela direita, quando a gente entrou lá na frente. O GPS é a gente? Oi? O GPS é a gente? O GPS é a gente do posto? Não sei. Ah, tem um Petrobras aqui, ó. Ah, tem um Petrobras aqui, já vou abastecer nesse Petrobras, para matar a saudade do Brasil. Ah, vou abastecer e fica aí com a gente, depois a gente volta.